Então vamos às questões sobre o feudalismo, vou lendo com vocês e vocês vão acompanhando no slide ao lado, ok? Sobre o mundo feudal, assinale a alternativa correta. 1. A característica básica da sociedade feudal era a acessível mobilidade entre as classes distintas. Não, pessoal, a sociedade feudal é rigidamente hierárquica, tá? Ela é hierarquizada e você não tem a chance de ascensão social. Um servo não poderia virar um nobre, certo? Um nobre não poderia virar um servo. Ela é sempre, essa base é sempre a mesma, ela é estática, ela é estatizada. Então essa alternativa está errada. 2. A economia feudal fundou-se na economia natural. Carivalizado pela troca de produtos sem objetivar lucro. Esse esforço está correto. Vamos lembrar, como a gente viu na aula, que a produção de alimentos, ela era trocada diretamente sem o uso de moedas. O uso de moedas, ele foi meio que esquecido, meio que deixado de lado nesse momento, né? Da alta idade média, por um motivo simples. Como vários feudos existiam em toda a Europa, cada feudo tinha uma moeda diferente, não tinha essa unicidade, então era complicado. Era muito trabalhoso trabalhar com moedas, né? Então era mais fácil uma economia natural, a troca. 4. Apesar da supremacia religiosa da Igreja Católica durante o período medieval, essa instituição nunca interferiu na cultura e na política do sistema feudal. Erradíssima, tá? É a Igreja Católica que vai lançar as bases dessa sociedade, é ela que vai justificar toda essa sociedade, todos os mandos e desmandos. Ela é a maior senhora feudal dentro da Europa. É ela que controla, é ela que decide quem vai ser nobre e quem não vai ser. Quem vai ser servo e quem não vai ser. Então, tá errado. 8. Período medieval ficou conhecido como uma época de fartura de alimentos, devido aos avanços técnicos relacionados à agricultura praticada nos feldos. Bom, teve sim um grande momento onde houve uma grande produção de alimentos, só que isso não foi durante todo o período feudal. Na Baixa Idade Média, a gente teve uma grande crise de alimentos que gerou fome. Então, devido à totalidade da questão, ela se torna errada. Essa alternativa, então, ela tá errada. Porque existiu períodos durante, na Idade Média, onde a fome foi muito presente. 16. Politicamente, a sociedade medieval era organizada com diversos feudos, devendo obediência diretamente aos reis. Pessoal, essa alternativa, ela tá errada porque a figura do rei, ela é menosprezada nesse momento. Quem mandava no feudo era o senhor feudal. O senhor feudal ditava todas as regras. Não importa o que acontecia. O rei, ele não tinha poder algum nesse momento. A titulação de rei existia, sim, mas ele não tinha poder nenhum. Ele estava enfraquecido. Quem mandava mesmo no feudo era o senhor feudal. Vamos para a próxima questão da UTFPR sobre o feudalismo. As cruzadas são tradicionalmente definidas como expedições de caráter militar, organizadas pela igreja para combater os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa, Jerusalém, das mãos desses infiéis. O movimento estendeu-se desde o fim do século XI até meados do século XIII. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. A. O termo cruzada passou a designar esse movimento em virtude de seus adeptos serem identificados pelo símbolo de cruz bordado em suas vestes. Sim, os cruzados, eles levavam uma cruz representando a cristandagem. E daí adveio o nome cruzados. B. As peregrinações em direção a Jerusalém, assim como as lutas travadas contra os muçulmanos na Península Ibérica e contra os hereges em toda a Europa Ocidental, foram justificadas e legitimadas pela igreja. A igreja, essa alternativa também está correta. Ela é uma afirmativa correta de um fato que ocorreu. Vamos lembrar que está pedindo na questão a incorreta. Ela é correta porque a igreja apoiava as cruzadas, ela apoiava essa guerra, ela temia a expansão do islamismo pela Europa. Então ela apoiava, ela justificava o conflito. C. O movimento cruzadista foi motivado pelo predomínio da igreja sobre o comportamento do homem medieval. Correto. A igreja, a maior instituição da Idade Média, mandava e desmandava na sociedade feudal. Vamos só retomar esse conceito de predestinação divina. Então, se a igreja era representante de Deus e o que ela falasse era vontade de Deus. E não, na Idade Média o cara não seria louco de questionar Deus. Vamos lembrar também que o analfabetismo era muito alto, a taxa de analfabetismo era praticamente 95% da população na Idade Média. Então não havia contestações. E. D. Muitos nobres passaram a encarar a expedição à Terra Santa como uma real possibilidade de ampliar seus domínios territoriais. Isso ocorreu sim, pessoal. Bom, dentro dos nobres, da classe dos nobres, existiam aqueles que eram nobres, mas não tinham muitas terras. Ou o irmão, o irmão mais velho, dominava as terras e eles viam nas cruzadas a oportunidade de conquistar novos territórios. E ter uma maior emancipação, o maior poder perante todo esse contexto feudal. Montar seu próprio feudo. Então isso ocorreu sim. Bom, sobra a alternativa E. As cruzadas medievais foram um conjunto de fatos isolados e em nada influenciaram a superação da crise que se instalava na sociedade feudal durante a Idade Média. Meu, está errada. Bom, por que ela está errada? Porque ela não foi um fato isolado, né? Ela não foi um fato isolado e que ela influenciou diretamente nas transformações ocorridas durante a Idade Média. Ela vai ser um dos principais fatores da Baixa Idade Média, né? Que vai levar à queda do sistema feudal. Bom, pessoal, essas foram as questões sobre o feudalismo. Até a próxima. Tchau.